Imagens de satélite mostram, pelo menos dois caças F-16, pertencentes à Força Aérea Turca, no Aeroporto Internacional de Ganja, no Azerbaijão. Esta é a primeira evidência, de que pelo menos alguns desses jatos, estavam naquele país, depois que eclodiram os combates, entre o Azerbaijão, e sua vizinha Armênia, na disputada região de Nagorno-Karabakh. Imagens de satélite recentes, do Aeroporto Internacional de Ganja, no Azerbaijão, mostram pelo menos um par de caças F-16 turcos, e uma aeronave de transporte, CN-235, parados no pátio. A questão da possível presença de F-16 turcos, no Azerbaijão, surgiu pela primeira vez em 29 de setembro de 2020, quando o secretário de imprensa da Armênia, afirmou que um caça F-16, havia derrubado um jato de ataque ao solo, Su-25 Armênio. F-16, o senhor, 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 o senhor. Obrigado.